Galera, aqui no canal do John, a ação, suspense, muita adrenalina com o Mike Dessoate, bora lá! Fala galera, vídeo novo iniciando, já deixa um like, jogaço, realizado pela galera da FAB lá em Caldas Novas, Operação Cascavel 4, jogo contava com blindado, helicóptero e uma infinidade de missões. Meu squad era bem pequeno e a gente ficou por conta ali de apoiar os outros squads ali, tanto o squad de demolição, quanto os squads de localizar as peças do míssel, enfim, a gente ficou dando suporte ali para todos os squads, confere aí que foi sensacional! Nesse momento galera, a gente acabou ficando cercado ali pelos inimigos, mesmo a gente tendo um drone de apoio ali, foi praticamente impossível sair daquela localização ali. Nesse game galera, a suporte que eu usei foi uma MK46 da Cyber Gun, que é a suporte que eu vou utilizar aqui nos games do Brasil. Indo prailla a frente. Nesse game Lili, tô vendo isso no NBA aqui, tá pegando, está pegando os AWD No مس, tá vendo aqui ó, Olha que legal, ó Polies 90, vem quase 91, tá no μέ poorest! Aqui ó, fica aqui ó, fica aqui ó, fica aqui, fica aqui ó, 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 Só que ele tá meio escondido, eu acho que ele tá no estado Os tiros dele tão pegando no mato em cima de lá Aliás, foi o final da rua, tá vendo a rua aqui? Final da rua tem um, olha lá os que tão atirando a gente Os que tão atirando a gente tão debaixo do pé da rua Eles aqui? Eles aí, é Nós estamos aqui, ó Nós estamos aqui? Não Não, olha aqui gente É bem aqui Então eles ficam aqui, bem perto, tá subindo lá Olha lá Olha lá A gente ajuda muito, hein Vamos ver pra que pareça Nós vamos avançar aqui então, beleza? Vai pede, né? Eu tento dizer melhor Eu não sei se tá limpo Aqui na frente parece que tá limpo de acordo com o drone Mas o cara que tá desmarado Então parece que ele correu pra direita Abaixa ele Abaixa ele Vzlape, vzlape lá Ai Passa, passa, passa Sai daí, sai daí, sai daí Eu tô de mente poça Então a gente morreu, aguardou um tempo ali e acabou retornando pro hospital pra gente novamente ir pra base e ser designado pra outros missão. A gente foi informado que uma tropa inimiga estava deslocando para a posição que a gente estava e a gente estava muito próximo da base ali. Então o que a gente fez, a gente abriu o flanco para tentar segurar essa invasão inimiga. O que é isso? E aí E aí Tem caralho aqui Yuri E aí O mali, mali O não Isso é o ruim Amigo, caralho! Bom, bom, bota! Pegamos muito nega ali, viu? Pegamos muito nega ali, viu? Tem cara correndo eles lá! Tem cara correndo eles lá! Tem cara correndo eles lá! Oi! Pegamos o pessoal que tava subindo aqui atrás e a gente chegou Passou pra trás da casa Vai dar um apoio do outro lado Cara, não tem cobertura aqui, velho Aqui dá pra entrar qualquer coisa Olha quantos caras mortinhos ali Não, mas estamos todo mundo Ficaram tudo de porta pra gente Chega da esquina e mira ali no mato É, tinha cara lá ainda, eu acho, abaixado Eles devem estar curando Abaça ele, sai dele, sai dele Fala, fala, na árvore, na árvore Deixa eu sair pra frente Tem uma onda? Ó Tá no chão, ó Olha onde você vai ver aqui, ó Vem aqui, ó Tá vivo lá e no chão, ó Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo a bolinha aqui A bolinha não tá vindo, pô Tá vindo? Pegou aqui, cara E se eu passar pra lá, pra direita Então se você correr pra trás da casa, ela é boa É, mas aí se eu correr aqui, eu vou tomar Se eu vou lá... Não, mas o cara tá longe atirando Corre por trás aqui, ó Vamos correr por trás e suprimos Então, por trás da casa, viu? Não, eu vou dar a volta, não Não vou parar Tem bolinha vindo mesmo Tem bolinha vindo Sai, 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 sai Pele de cobertura aí Volta, volta, volta Tem muito mato, velho Vamos lá, vai Vamos lá Olha pra onde? Final da casa, direito E aqui, só um filhão Pois é, e tem muito mato também Vai Tentar pegar esses caras de lado Vamos tentar pegar esses caras de lado ali Vai de pistola aí Vai de pistola Vai de pistola Vou passar Fim Fim Abre, de pistola Fim 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 Tá muito aberto, muito aberto Se eu voltar ali e jogar água na cara ali Que eu já vomitei umas 3 vezes Eu parei ali, pô Aqui, aqui Se eles atirarem em vocês, cara Pode correr que eu vou descer o aço lá, velho Beleza? Ó, os caras já estão ali Se eles atirarem, expostou a gente Vambora Porque se os caras começarem a trocar a tira ali Os caras vão mirar aqui Então vão chegar perto rápido Tomei um tiro aqui que doeu pra caralho Tomei um tiro aqui Deixa eu só tirar a mochila aqui Olha, você viu de onde você tomou? Da casa O pessoal já entrou lá Ok Ok Boa É o fim de ver! Que serve? Que serve não, eu estou olhando aqui Beleza 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 Não, eu tô queimando também Tá Cuidado mais a foto Então galera, só pra esclarecer Essa cena aí O cara falou que eu dei tiro cego, né A minha sorte é que eu tava gravando Tanto na self-cam Quanto na GoPro Obviamente o perão que tava do meu lado Também tava gravando E ele até se ofereceu A caso o cara falasse alguma coisa Ele poderia mostrar no vídeo Que eu não dei tiro cego Então vocês viram no vídeo aí Que eu vi ele antes, né E eu entrei atirando realmente Mas eu estava mirado, né Então se eu estou mirado O cara não tá me vendo Não significa que eu não tô vendo ele, né Por quê? Porque eu tô realizando a tomada de ângulo Ou seja, dependendo da forma que eu entrar Eu vou conseguir visualizar ele Antes dele me visualizar Esse cara há 5 minutos atrás Tava brigando lá com o xerife da FAB Que é um ranger que joga, né Ele fica por conta aí De ver se a galera tá fazendo alguma coisa errada ou não Então esse cara aí ainda Saiu espalhando Falando pra um monte de gente aí Falou pra gente no acampamento lá Que eu tinha dado tiro cego Então eu tô mostrando no vídeo pra vocês aqui Que esse cara falou uma mentira Não sei se ele não gosta de mim Se ele quer prejudicar meu trabalho Mas a sorte é que eu gravei E tá aí galera Não dou tiro cego Não sou um cara desonesto Possivelmente eu vou errar em algum momento Porque eu sou ser humano como todo mundo Mas não foi dessa vez não, amigão Então você tentou me prejudicar Mas se deu mal Porque eu também tava gravando, tá? Lembrando que esse é somente O primeiro vídeo da Cascavel Provavelmente vão vir mais dois aí Porque teve muita coisa E isso foi só o começo do jogo Beleza galera? Tamo junto Valeu, falou e fui Esse é meu esporte Uma vida adotada Eu tenho um destino traçado Que não neguei Um campo de batalha Formado que não criei Sai start nesse jogo Tô diante do perigo Se saiu de casa Hoje sou seu pior inimigo Um tipo silencioso Como a sombra Que me segue Um tipo silencioso E aí